E aí, amigos da Fátima da Terra, tudo bem? Aqui quem fala é o ScarZW. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estamos aqui com mais um episódio de Resident Evil 2. Mas, antes de começarmos, você que está vagando por aí, aproveita esse momento para se inscrever e se juntar a nossa horda zumbi. Eu gostaria de pedir para que vocês compartilhassem esse vídeo com seus amigos que também gostam do Resident Evil e até os que não gostam. Vai que eles comecem a gostar a partir desse vídeo. Deixe seu comentário e não esqueça de dar o seu like, porque isso ajuda muito no engajamento do canal, beleza? Antes da gente começar essa gameplay, eu gostaria de começar agradecendo aos 202 inscritos. Muito obrigado de coração, velho. Eu fico muito feliz. Só que eu gostaria de ressaltar uma coisa também. Não vai ser sempre que eu vou poder ficar agradecendo a cada um inscrito que chegar no canal. Eu vou tentar ao máximo agradecer a cada um de vocês que chegarem no canal, beleza? Mas, a partir do momento em que eu chegar, talvez eu chegue, né? Eu espero chegar a, sei lá, uns mil, dois mil inscritos. Vai ser mais difícil agradecer a cada um que se inscreve. Mas, neste vídeo aqui, eu já deixo agradecimento a todos que se inscreveram e todos que vão se inscrever no meu canal, beleza? E eu vou sempre tentar agradecer a todos que se inscreveram, entendeu? Então, eu vou ter que parar de agradecer a cada um que se inscreve, ok? E, a cada meta que a gente bater, eu agradeço, beleza? Eu só queria deixar isso aqui claro, porque eu não sei se vocês gostariam de ficar vendo eu agradecer cada uma pessoa que se inscreve. Mas, eu quero deixar isso aqui claro, tá ligado? Eu vou tentar agradecer as 10 pessoas que se inscreveram, ok? Por causa que é um bagulho que tá mais fácil, digamos assim. Sei que agora vai subir de 1 em 1 em 1 em 1 em 1 em 1 em 1 até chegar no 10, né? De 10 em 10 eu vou agradecendo. Mas, é uma coisa que eu vou colocar assim, entendeu? Como um padrão do meu canal, sabe? Então, é isso. A cada 10 inscritos, eu vou agradecendo. Quando chegar a mil, a cada 100 eu agradeço. E, quando chegar, e assim vai, tá ligado? Eu vou tentar agradecer, no caso. Eu não prometo nada, ok? Só queria agradecer isso. E, eu também gostaria de falar sobre a gameplay. A gameplay. Que é, basicamente, não vai ter facecam, tá? Porque, eu, obviamente, não vou fazer uma gameplay comentada. Vai ser só uma gameplay de um indo até a delegacia e pegando os objetos, tá bom? Só vai ser isso. Basicamente, eu não posso pegar nenhuma munição até chegar à delegacia. Eu quero deixar isso aqui explicado pra vocês, no início, tá? Que eu não posso pegar nenhuma munição. Eu tenho que ir até lá sem pegar uma munição. E tenho que tentar gastar o menos munição possível também, ok? Quero deixar isso aqui já claro pra vocês. Porque essa gameplay vai ser um pouco difícil. Porque eu não vou poder realmente pegar as munições, sabe? Eu vou ter que ir até o Brad. E eu achava que o Brad, na verdade, era o Barry. Só que não, cara. Eu tenho essa confusão na minha mente entre Brad e Barry. Brad é, basicamente, o cara que deixou a gente ir pra trás com o helicóptero no Resident Evil 1. Quando a gente tá com o Chris, Jill, Barry, Wesker, entendeu? Esse é o cara. E ele se transformou num zumbi e agora a gente tem que pegar a chave especial que tá com ele. E pra que a gente vai pegar essa chave especial? Pra, basicamente, a gente abrir o armário especial que tá lá na save room da sala escura. Entenderam? É basicamente pra isso, cara. E eu vou fazer essa gameplay. Provavelmente ela vai estar bem cortada porque eu não quero me estender muito, sabe? E mesmo que saiba uma coisa curta. Eu até espero que fique melhor uma coisa curta do que uma coisa grande. Porque é só uma gameplay bônus, tá bom? Então, se vocês não quiserem ver ela toda picotada, eu vou pedir pra que vocês cliquem nesse cardzinho aqui que vai estar aparecendo a campanha da Claire, pra vocês poderem acompanhar tudo que se passou lá e também a campanha do Leon, ok? Então, se vocês não querem ver uma coisa picotadinha, é só ir nesse canal aqui. E eu vou testar as armas, ou não sei o que vai vir naquele armário. Eu espero que seja arma, né? Eu ainda não joguei, então tô gravando isso daqui antes de jogar. Então, tipo, eu tô muito confuso, eu não sei o que vai aparecer, ok? Mas eu espero que vocês gostem e vamos pra gameplay. O que você está fazendo aqui? Freezer! Quem você é? O que você está fazendo aqui? Don't shoot! I'm a human! Oof. Sorry about that, babe. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I ain't got no clue, darling. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. I didn't see anything else. Oh... Oof! 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 O que é isso? 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 O que é isso?